Vem aqui! Eu tenho me convencido que os meus trabalhos, eles são muito mais frutos de pensar depois, fazer primeiro e depois pensar. Essas fotos todas, elas foram captadas com o mesmo processo, na verdade, elas são uma série bastante grande, que chama Cinema Parado, aonde eu me desloco em meios de transporte, que me levam como se fossem o meu traveling, e fotografo 16 imagens num mesmo quadro. Essas fotos, essas três, têm uma característica em comum muito interessante, que elas todas são fotos feitas em situações urbanas de atravessamentos, uma é do Minhocão e as outras duas são do Metro Mover, em Miami, e são momentos em que você praticamente entra na casa das pessoas e com uma violência muito maior do que no cotidiano, onde todo mundo já se tornou um pouco observador do outro. Então eu tenho me prendido muito também tentando nas cidades achar lugares, que são lugares dessas interrupções abruptas e que vão criando outros cinemas mais parados e mais desconcertantes. Obrigada, Chi! Eu pedi para o Francisco falar qual é o trabalho que você gostou mais aqui hoje. Eu falei que ia botar ele numa saia justa, agora a gente encontrou a Cláudia, agora você... Com essa, vamos ver, qual foi o trabalho? O seu! É extraordinário! É nessa peça, jeito de olhar para a natureza, né? É só uma peça que você pode desmontar, Cláudia? Pode, na verdade você pode montá-la de várias maneiras, você pode montá-la toda juntinha assim, ou você pode montá-la com as peças um pouco mais separadas, porque aí você vai criando uma outra visualidade. É, e ela chama o muro, né? O muro? É, o muro. Porque é como se fossem pequenos tijolos, que você vai construindo um muro, só que é um muro vazado, né? É um muro que você vê através dele a natureza, porque a gente não consegue mais ver a natureza de outra forma, né? Você sempre tem uma construção pela frente, que é o próprio olhar da cultura, da arte. A gente tem a honra aqui de estar falando com o Neville, e ele vai falar um pouco, em primeira mão, do trabalho que está presente aqui na galeria. Nós estamos com a obra aqui, que é a Cosmococa, Programa em Progress, Quase Cinema, e é a número um, a primeira que foi feita. A gente, quando fez essa obra, demos o nome de Intervenção Espacial. E uns dez anos depois, no princípio dos anos 80, veio o nome de Instalação. E o que você acha desse nome, Instalação, né, Ville? Eu acho que o nome, acho que o nome de Instalação é um nome que apareceu. Eu gosto mais do Intervenção Espacial, que é o que a gente fez. Eu acho que o bom disso é da gente ter inventado a primeira instalação. Eu acho que isso é que é importante. numa sociedade atinocêntrica, onde os americanos acham que inventaram tudo. E a gente chegou aos Estados Unidos, vindo da ditadura, tortura, censura, não podia fazer nada. Então a gente tinha uma ânsia de liberdade muito maior do que os americanos. Os americanos ainda estavam na pop art. Andy Warhol estava fazendo o silkscreen. Pé nosso, silkscreen era coisa de jardim da infância. Vamos entrar no trabalho, Neville? Vamos lá, dá uma olhada. Bora lá, dá uma olhada. A gente está com o Neville e vendo o Neville. Então como é que foi essa vivência de estar morando fora do país, em plena época de ditadura militar? Foi muito importante criar o espírito de não aceitar, de não cooptar, de não colaborar e de não aceitar a censura. E de continuar e lutar para ser um artista livre. Por isso que eu digo, quando a gente chegou lá, nós fomos além deles, porque eles estavam lá no silkscreen. A gente estava fazendo desenho com cocaína. A gente foi além, porque a gente sabia que a ditadura passa e os artistas ficam. A gente foi lá no silkscreen. Tchau, tchau. 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 Tchau.